É dançar contigo, eu nasci de tu atrás Ai, papi, foi sozinha Ai, papi, foi sozinha Eu não perdi Ai, papi, foi sozinha Hoje vou te ensinar Hoje vou te ensinar Vai ter que devorar Fazendo o coração Eu não perdi Vai ter que devorar Fazendo o coração Eu não perdi Ai, papi, foi sozinha Eu não perdi Eu não perdi Ai, papi, foi sozinha Eu não perdi Ai, papi, foi sozinha Eu não perdi Eu não perdi